Você se lembra do Muro de Belém? Pois bem, a Alemanha comemora os 21 anos da reunificação do país Que tem, quem tem os detalhes, é o comentarista internacional do seu jornal Flávio Aguiar 3 de outubro é feriado na Alemanha Comemora-se a reunificação das duas Alemanhas, a Oriental e a Ocidental Em 1990, depois da derrocada dos regimes comunistas e da derrota da União Soviética na Guerra Fria Em consequência disso, Berlim voltou a ser uma única cidade e a capital dos alemães Mas há quem diga que, na verdade, não houve uma reunificação Mas sim uma anexação da Alemanha Oriental pela Ocidental E que a verdadeira reunificação seria um processo ainda inacabado E que provavelmente levará ainda algumas gerações para se efetivar Com certeza ainda há muitas cicatrizes, não só da guerra, mas da divisão do país O desemprego é maior no leste da Alemanha Termos como Osses, os do leste, e Westens, os do oeste Ainda são ouvidos nas ruas de Berlim Nem sempre ditos com simpatia Mas sim com manifestações de desprezo Sobretudo dos ex-ocidentais em relação aos ex-orientais Ou de ressentimento na direção oposta Felizmente não são usados pela maioria Até hoje Berlim é uma cidade marcada pela duplicidade Duas grandes universidades Duas grandes casas de teatro oficiais e de ópera Dois grandes centros comerciais e assim por diante Mas no momento o grande desafio que preocupa alemães e berlinenses É o da manutenção da União Europeia e do euro A moeda unificada que 17 países do continente adotaram É uma dupla preocupação Se a União e a moeda se manterão E quem vai pagar por ela Diante da crise da dívida pública Que assola vários dos países da zona do euro Flávia Guiar, de Berlim Para a TV dos Trabalhadores